Minha cueca estava lavada, foi um presente, eu venhei da namorada Eu mato, 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 eu mato quem jogou minha cueca pra fazer banco do prato Eu mato, eu mato quem jogou minha cueca pra fazer banco do prato Minha cueca estava lavada, foi um presente, eu venhei da namorada Vou colocar um para trás Descubriu 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 Obrigado.